Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar muito de Tottenham. Tô aqui com um convidado especial, o Marcos Vinícius. Vou colocar aqui na tela de vocês o canal dele. Ele fala exclusivamente de Tottenham. Eu acho que ele não tá tendo um ano muito bom, né? Já, já, já. Já, já. Já, já ia falar sobre isso, porque... Né, Marcos? Era um ano que vocês entraram com expectativa alta, né? Porque... Top 4. Já vamos começar aqui. Aí você se apresenta e já começa falando. Primeiramente, as suas expectativas pra temporada. Eu também tinha expectativa alta. Conte, G4, 6 contratações. Eu ainda achava que na janela do meio ano passado era pra ter contratado mais um arco, né? Eu sempre falo isso do Tottenham. O time do Tottenham tem muita flecha e pouco arco. Aí sobrecarrega muito o Kane. Mas na janela do meio do ano, eu já achava que tinha que trazer um meio campista mais criativo, né? E falava-se até do Eriksen, né? O Eriksen podia ser esse 10 ali, talvez. Mas o Eriksen acabou indo pro United. Eu acho que se arrependeu o Tottenham, né? O mais engraçado desse negócio do Tottenham do United, que eu tava vendo hoje... Hoje o vídeo do Fabrício Romano, ele falando do Nalguesman. E ele cita que uma das inspirações atual do Tottenham, da diretoria, é o próprio Terrague. Eles querem fazer com o Nalguesman mais ou menos o que o Terrague tá fazendo no United, né? Mas enfim... Cara, se apresenta aí. Seu canal tá aqui na tela. Bom lembrar, vou deixar o canal do Marcos aí na descrição, tá? Ele fala só de Tottenham. Então, mas, cara, o canal dele é muito bom. Ele saca muito. Ele tem uma visão muito de razão. Então, eu particularmente não sou muito fã de canais 100% identificados, Marcos. Porque não em relação a internacional. Até porque internacional eu conheço poucos. Eu conheço você, o Arsenal, o Brasil. Poucos, cara. Nem do United, nem do Chelsea eu conheço. Mas geralmente você transportar pro futebol brasileiro... É... É muita ilusão, entendeu? É umas coisas assim meio de louco, entendeu? Então... Eu não curto muito não, mas você é um canal que eu acompanho. Mas enfim, Marcos, se apresenta aí. Fala pra galera aí. E me fala como é que você entrou na temporada do Tottenham aí, se esperando. Se esperava. Não, então é muito prazer, galera. É uma honra imensa estar aqui participando do canal do BC, né? E como ele disse, né? A temporada aí, a minha expectativa, ela era muito alta, né? Porque a gente terminou a temporada, de uma certa forma, muito bem. O Antônio Conte chegou pra nós em novembro e pegou o time simplesmente destruído na sétima colocação e colocou a gente no G4, né? Isso era surreal pra se acontecer naquela temporada. E eu depositei muita, muita confiança no Antônio Conte. Com os jogadores que vieram, eu achei que ele ia fazer um trabalho maravilhoso essa temporada. Mas infelizmente acabou não acontecendo, né? É claro que eu não posso colocar só a culpa no Antônio Conte. Porque a gente, que é torcedor do Tottenham, até mesmo quem não é, né? A gente sabe como o nosso elenco às vezes pode ser um pouco individualista, um pouco mimadinho. Mas a verdade é que eu tinha muita esperança no trabalho do Antônio Conte pra essa temporada. Tava sonhando até com um título. Até com um título que não vem há muito tempo. Mas acabou sendo decepcionante, né? As contratações também dificilmente, elas não vingaram, né? Não tem como colocar como outra palavra. Não vingaram. Mas, bom, fazer o que, né? A temporada já tá no final. A gente tem que brigar pra tentar entrar numa competição europeia aí. Porque é importante como um Tottenham tá disputando uma competição europeia. Mesmo sendo Conferência League, Europa League. O que tá difícil conseguir isso daí. Mas a gente tem que manter. Tem que seguir e ver o que a gente consegue no final da temporada. Mas temporada pra mim foi simplesmente um fracasso. Não dá pra colocar de outra forma. É, temporada do Tottenham. Eu acho, sabe o que? Uma coisa que eu acho que machucou muito o Conte. Foi as copas, cara. Eu acho que as copas foi um negócio que machucou muito o Conte. Porque as eliminações ali pro Sheffield. Cara, vocês perderam pro Sheffield. O pessoal não lembra. As reservas do Sheffield. Exatamente. E outra coisa. O Sheffield quase foi eliminado. Eu acho que foi uma rodada antes. Pelo Rex, do Ryan Reynolds lá. Os caras fizeram 3x2 dentro lá do País de Gales. E o Sheffield achou um empate no final do jogo com um a menos. Eu acho que eu vou achar esse jogo. E aí os caras no replay eliminaram o Rex lá na volta. Aí pegaram o Tottenham e eliminaram o Tottenham. Em um jogo que realmente eu não vi. Eu vi depois o VT. Realmente os caras do Tottenham se arrastaram dentro de campo. Se arrastaram. Na época o Conte tava doente, né? Tava naquele negócio lá da operação lá. E ele deve ter ficado muito louco aquele jogo ali, né? Cara, eu também me enganei muito com a temporada. Eu achava que pra título. Muita coisa teria que se alinhar pro Tottenham. Mas você não duvida. Por quê? Porque o Conte é esse cara de pontos corridos. O Conte nunca foi um cara que se destacou por Copas. Eu lembro que na fase ali de grupos da Champions League. Eu acho que o Tottenham perde a primeira. Eu não tô enganado. Ganha a primeira. Ganha a primeira e depois perde a segunda. É. Aí ele pega a segunda. Aí sai matéria no The Athletic. O histórico ruim do Antônio Conte na Champions League. E tal. Ele nunca foi conhecido por Copa. O negócio dele era ganhar título pontos corridos. Jogar jogo, competir, brigar, né? E eu achava que muita coisa teria que se alinhar. As contratações realmente... Eu acho o Perisic foi uma boa. O Perisic teve momentos bons. O Richarlison. Esse foi muito caro. O Pedro Povo. Eu ainda acho que é um cara que ainda vai dar retorno. Principalmente se chegar um cara como o Nalguesman. O Pedro Povo vai dar certo. Eu acho que ele ainda tá sofrendo um pouco. Punir o Premier League. Eu separei aqui. O Bissuma, cara. Esse aqui ele veio de uma temporada muito boa com o Brighton. O Brighton do Graham Potter. Ele era o que eu mais tinha... Poderia mudar um pouco. Eu não entendi muito bem que no começo dele ali, ele não entrava. O Conte falava que ele tinha... Ele não tava adaptado taticamente. Cara, o jeito que ele jogava muito... Que o Conte joga é muito parecido com o Graham Potter. Até principalmente no termo de organização ali, né? No 3. Enfim. O Dan Juma, pouco minuto. Se eu não consigo julgar ele, pouco minuto. O Lengue... Teve partidas boas, teve partidas ruins. É. O Lengue é um cara que eu defendo muito no meu canal. O pessoal até não gosta muito. Mas, cara. O Lengue, pra mim, ele tá sendo uma das melhores contratações. Dessa temporada. Eu vou dizer porquê, apesar da... Dos tantos gols que a gente sofre essa temporada, né? O Lengue, ele demorou pra conquistar a titularidade dele. Foi importante na nossa classificação pras oitavas de final. Na Liga dos Campeões. É um jogador que tem muita qualidade no passe. Coisa que na nossa zaga só o Romero tem. E eu também puxei aqui. Nos dois jogos que o Lengue não jogou. Foi contra o Newcastle. E o Liverpool. A gente tomou simplesmente 10 gols. Por mais que se critique o jogador que o Lengue é. Eu não tenho dúvida de que ele tá sendo importante demais pro Tottenham nessa temporada. Se não, o número de gols eu acho que seria muito maior ainda do que é. Então, pra mim, o Lengue tá sendo uma das peças que tá se destacando melhor na temporada. Mas fica complicado, né? Tendo uma defesa que tem números tão ruim. Mancha um pouco o cara essa temporada. O problema do Lengue... Eu tava vendo, parece que o Tottenham já tava avançado, né? Pra comprar ele já direto. Aí, com essa mudança... Tava vendo na mídia espanhola, principalmente. Eu não acho ele um zagueiro ruim. Eu nunca... Desde que ele saiu lá do... Do Sevilha... Eu vi ele no Sevilha. De jogar muita bola. Pra ver que o Barcelona contrôs tão ele pelo preço absurdo na época. Todo mundo chamava o Barcelona de doido. E pelo preço absurdo e pelo salário ainda mais absurdo. Tanto que o Lengue é um desses aí que... O pessoal lá de Barcelona tem problema em explicar, né? Como aconteceu esse negócio aí. Mas, enfim... Só que eu acho que pro nível do Tottenham... Tem que ser um zagueiro canhoto de elite, entendeu? Tem que ser... Tem que ser um bastone da vida. Cavalhardial é sonho. O preço do Cavalhardial não tem condição. É. É muito caro. Mas eu acho um cara como o Mark Guerri... Pra jogar centralizado é uma boa. É um cara que é um capitão, um xerifão. Eu acho que principalmente pra linha baixa... Ele encaixa muito bem, né? Ele foi especulado agora no Arsenal. Eu falei no vídeo do Arsenal. Não sei se você viu. Eu não tenho dúvidas que ele em linha baixa ele vai ser bom. Agora em linha alta... Eu nunca vi ele jogar. Porque você não vê ele no Crystal Palace... Um zagueiro jogar em linha alta no Crystal Palace. É difícil, entendeu? O Anderson... Eu tenho mais noção dele. O companheiro dele, né? O canhoto lá. Mas, enfim... É... Aí a temporada do Tottenham até começou ali... Bem, né? Teve uma sequência boa... G4 ali e tal... Umas vitórias fantasma... Uns empates na raça... Teve aquele jogão com o Chelsea, né? O Chelsea ainda com o Tuchel. Ali foi um dos melhores... Se você contar a temporada inteira... Um dos melhores jogos da Premier League foi aquele. Aquele 2x2 ali. Aquele 2x2 foi um jogaço, entendeu? Foi um jogaço. Então... Cara... O que é que você acha... O que é onde se perdeu? Aonde a temporada você viu que, cara... O negócio vai ficar embaçado. Olha, sinceramente, BC... Eu acho que... Ela se perdeu pra mim no primeiro jogo. No Tottenham, você via... Que era um time totalmente diferente da temporada passada. Você pode falar... O primeiro jogo... Não, sim, tudo bem. Eu até relevava. Mas, segundo jogo, foi um jogão. Deu uma animada um pouco mais. Mas o Tottenham vivia... Mais de bons resultados do que desempenho. O desempenho do Tottenham, pra mim... A temporada toda foi horrível. Merecia, às vezes, resultados melhores. Às vezes, nem tanto. Mas, pra mim, desde o começo, não apresentou futebol. Essa temporada. E, pra mim, agora só tá colhendo o que plantou. É uma coisa que eu sempre falava. Muitos torcedores aqui fechavam os olhos, né? Pro desempenho do time. Mas eu sempre alertava. Pessoal, uma hora, esses bons resultados vão parar. E aí, o futebol... Tipo, né? Não tem como. A gente via o futebol apresentado. E os resultados pararam de vir. E aí, deu no que deu, né? Olha, tamo aí quase pra perder a Conferência League também. Então, eu acho que, pra mim, a temporada foi um fracasso desde o começo. Posso estar sendo meio forte aqui. Mas essa é a minha visão. Cara, eu vou pra... Tipo, assim... Eu... Eu vi que... Eu pensei que a temporada foi se acabar ali. Final, comecinho de dezembro. Já começou a ficar esquisito. Porque, cara, eu conheço o Conte de longa data. Tipo, assim... Aí o pessoal... O Tottenham nunca vai jogar bonito. Nunca vai, velho. Esquece. Com o Conte, não vai jogar bonito. Com o Conte, é competição. É briga. É lutar. É vencer ou morrer. É... E, cara... O Conte foi, pra mim, a última gota d'água. A ABC é o Tottenham. Você sabe do histórico do Tottenham. O meme do Tottenham, né? É. O Mourinho passou por lá e não ganhou nada. Aí o pessoal fala... Mas, pra mim, o Conte do Tottenham ter fracassado, assim... Não foi um fracasso total. Porque ele pegou um time em frangares e levou pro G4. Mas... Ali foi o sinal que, cara... A Premier League hoje... Você não vai ganhar mais como o Conte ganhou na época do Chelsea. Na época que o Mourinho ganhou com o Chelsea. Não vai mais ganhar. Cara, você vê o City jogando... Aí você... Cara, quem é que vai bater de frente com esses caras, velho? Só o Tottenham. É. Pois é. O Tottenham tem uma magia que consegue... Bater de frente com os caras. Mas você vê o City jogando... A consistência e tudo mais... É difícil, cara. Você vê o Arsenal. Eu achava que o Arsenal ia ser campeão, velho. Mas em quatro jogos o time fez isso aqui, ó. Afundou. A parte metal foi pro espaço. Começa a levar gol. O jogo não encar... Premier League? Não tem jogo fácil na Premier League. Entendeu? Não tem jogo fácil. Todo mundo achava que o... O Tottenham ganhou do Brighton. Do Dezeb. Que tá agora encantando todo mundo. E perde pro Boney Mouth. E na outra rodada. Exatamente. É que mais aquele jogo contra o Brighton... O Brighton foi roubado. Foi. Foi. Eu não minto, cara. É. Não pode mentir. Mentei na morte. Era pra ter sido o pênalti no Mitoma. Mas então... Mas futebol é isso. É. Mas contra o Liverpool, né? Se for falar de roubo... Foi. Contra o Liverpool também a gente... Foi prejudicado. Pois é. Então... Mas ali eu vi. Aí eu acho que... Quando demitiu o Conte... Já era pra ter colocado o Ryan Mason. Exato. Entendeu? Ali... Porque, cara... Já que não vai na tática... Pelo menos vão botar um cara... Que os caras vão correr por ele. É o Ryan Mason. Um dos nossos, né? É. Pronto. Aí o cara entrou... Os caras correm mais por ele. Ele dá umas alterações ali... Tática ali... Até agora, ao me ver... Não mudou muita coisa. Você realmente vê um time mais batalhando mesmo. Tocou contra o United... Que ele inverteu o som, né? O som fugiu de uma bissaca. Mas... Entendi. Uma bissaca, cara... Tá jogando defensivamente. Ele é imoral. Aí o... Pois é. Mas... Realmente foi uma temporada muito... Cara, se o Tottenham não terminar... E pelo menos competição europeia... É... É muito triste, cara. Marlos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você espera... Pra próxima temporada? E até o que você acha... Em termos de donos... Você acha que tem que vender... Você acha que tem que, sei lá... Vender pra um... Pra um Catar... Vai que o Catar desistiu o United... Que compra o Tottenham... O que é que você acha? Porque, obviamente, a torcida não gosta do Daniel Levy... É até um ponto que aqui no canal... Não sei se você percebe... Eu evito falar esse negócio de muito de dono... Tem que trocar de dono... Porque é muito do torcedor isso, né? É. Também é de reconhecer que a gestão do Daniel Levy... Tem sido... No mínimo suspeita, né? Então... É... Então o que é que você acha, cara? Como é que você vê... Em termos... Até de investimentos mesmo... Porque é uma coisa que eu percebo muito... Quando eu falo com torcedores do Tottenham... Do Liverpool... Do United... Quando os caras olham pro lado... Até do Aston também... A diferença é que o Aston tá ganhando, né? Quando você vem pra Premier League... Você vê... O Newcastle agora... Com a Arábia Saudita... Você vê o Emirado dos Árabes com o City... O United sempre teve muito dinheiro... O Chelsea com o Todd Bolle... 500 milhões de libras na janela... Os caras... Porra... E o mercado inflacionando... Hoje você quer... Você quer comprar um jogador... De nível Premier League... Big 6... Você não vai gastar menos que 40 milhões de libras... Sim... Não vai... Entendeu? 40, 45, 50... É o mínimo... É o mínimo do... O Madison... O Madison vai ser uns 50... Provavelmente... Vai... É muita grana... Mas... Qual é a sua expectativa em relação também ao Daniel Levy? A minha expectativa pra próxima temporada... É... Uma reformulação, né? Não... Não uma reformulação geral assim... Porque a gente tem muitos jogadores no elenco... Que pode ser utilizado pra próxima temporada... Mas precisa de investimento, né, cara? Precisa de investimento... É... Eu acho que o Levy... Ele talvez teria potencial pra... Pra ser um grande presidente, vai... Do Tottenham assim... Até porque se a gente parar pra ver... Tottenham do passado pro Tottenham de agora... É... Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa... Com ele... Na... Na presidência... Mas... É muito pouco investimento, cara... É muito pouco investimento... Não dá pra você bater de frente com o City... Com o Arsenal... Com o Chelsea... Com esses investimentos medíocres que faz... É... O Peris City... Vai... É um jogador que eu critico... É... Mas, pô... Ele é o líder de assistência do Tottenham... É... Defensivamente não é tudo isso... Mas... Ofensivamente entrega... Já é um jogador de 34 anos... E veio também... Só porque veio... Porque tava de graça... Tava de graça, né? Era só... Contratar... É... Eu acho que... Uma coisa que eu sempre questionei do Levy... É... É... Foi as contratações, né? É que essa daqui... Essa temporada... Não dá pra você criticar muitas contratações, né? Ele trouxe Bissuma... É... O Peris City... Que Charleson... É... Spencer... Que quase nunca teve oportunidades... É... Ele investiu muito no Tottenham nessa... Nessa temporada... Mas... Acabou não vingando... Faz... Faz parte do futebol... Às vezes tem temporada que não vai... É... Claro... Técnico também... Técnico rodou... O Tottenham... O problema da gestão também do Levy... Ultimamente tá sendo... Não segurar um técnico por mais de uma temporada, né? É... É complicado isso daí... Não tem sequência de trabalho... E aí acaba complicando, né? Cara... O Antônio Conte foi um ponto fora da curva, né? Chegou... Fez o que teve que fazer... E colocou o time na... Na Champions League... Mas não é sempre que isso daí vai acontecer, né? Mas a minha expectativa para a próxima temporada... É ter um pouco de esperança de que o Levy invista... É... No clube... E em... E vai... Posições fundamentais, né? Zagueiros, pelo menos dois... Fazer de Dyer... Davinson Sanchez... Que pra mim não... Não desce... É... Isso aí vai ser vendido, viu? É... Então... É... Não desce... E... Sobre... Você falou de alguém comprar o Totem... Essas coisas... Eu acho que... É complicado, né, cara? A gente vê tanto essas coisas de dono, né? Paris Saint-Germain... Você se espelha às vezes... Tipo... Eu jamais quereria... Um dono como o do Paris Saint-Germain... É... Pro Totem... Mas aí se você... Para pra ver o espelho Newcastle... Pô... Um... Uma administração como o do Newcastle... Seria... Sensacional, né? Mas... Seria, cara... Seria... Seria importante pro Totem... Não ter um... Um dono, né? Até... Em questão de presidência... Essas coisas pra... Assumir... Colocar um bom... Coordenador técnico... Ali dentro... Que pense futebol... Seria... Seria maravilhoso... Então eu... Eu apoiaria... Eu apoiaria um... Um dono pro Totem... Cara... O que é que você achou do Faparatite? Do trabalho dele? Eu... Ah... Eu sinceramente... Eu achei bom, né? Ele tem muita visão de... De futebol, né? É... Grandes contratações saíram dele... Ah... O Pedro Porro... Como você disse... Talvez pra próxima temporada... Vai ser... Nossa... Vai ser fenomenal, né? Vai, vai encaixar, velho... Precisa de entrosamento... Ele... Ele que trouxe... Ah... O Dan Juma... Também dependendo de... Vai... Um técnico que vem aí... É... Seria... Vai ser muito importante também, né? Até na questão do Harry Kane, né? A gente não sabe como que vai ficar... É... Então é... Ô, Marcos... Deixa eu abrir um parênteses aí... Desculpa te interromper... O Kane, cara... Você acha mesmo que o Daniel Levy vai vender ele... Toda vez o cara responde isso pessoal... Cara... O Daniel Levy não vai vender... Ele pra outro tipo de Premier League, né? Conhecendo ele, eu também acho que não vai... É... Não vai vender... Se vender, vai ser tipo assim... 100 milhões de libras em duas parcelas, entendeu? Que é coisa que... É mais fácil o Levy perder dinheiro com o Kane... Segurando ele nessa temporada... Também acho... O que eu acho que vai acontecer... E depois o Kane sai de graça pra onde ele quiser... É... O Levy não vai vender... Não vai vender o Kane... Também não acho que ele não vende não... Eu acho que ele não sai... Ele vai continuar... Que nem a do Manchester City... Temporada de 2021... Pois é, cara... Em relação ao Fala Paratite... É... O pessoal até fica brincando que eu defendo muito ele... Mas, cara... Eu não tenho um problema em dizer que tipo assim... Ele errou pra mim... A questão do zagueiro... Ele foi criativo no mercado... O Lengler... Ele tipo... Cara... Queira quer... Eu não gosto muito dele... Mas o Kane é um zagueiro de seleção inglesa... E o Romero é um zagueiro de elite... Pô... Eu lembro que quando o Romero chegou... Ele começou a jogar bem a torcida do Tottenham na Inglaterra... Cantava o nome do Paratite na arquibancada... Cantava... Porque o Romero chegou e... Porra... Eu acho o Romero foda... Ele não tá num momento bom... Mas ele eu acho um zagueiro muito foda... Na época o Messi queria levar ele pro Barcelona... Então... O... Foi nem muito da questão do zagueiro... A questão que ele falhou pra mim foi da criatividade no meio campo... Ele se espelhou muito... Ele bancou muito... No Betancur... Aí o Betancur... Você lembra disso... Eu fiz um vídeo... Quando o Betancur machucou eu falei... Pronto... Acabou... 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 A criatividade que tinha... Já era pouca... Com ele... Sem ele... Meu Deus do céu... Tanto que foi a... Entendeu? E o Betancur caiu... Aí eu falei... Era pra ter trazido esse meia... Justamente pra isso... Você poderia botar o meia mais à frente... Colocar mais centralizado o som com o Kane... Ativar mais o Kane mais centralizado... O Kane é uma... Ele é muito foda... Ele sabe voltar... A movimentação dele é brilhante... Só que às vezes... Ele quer fazer muito uma coisa... E esquece que ele ainda é o 9... Tem que fazer gols... Entendeu? Eu acho que foi a grande falha do Fabio Paratid... Eu acho que eles vão corrigir agora essa janela aqui... Mas você praticamente perdeu um ano... Porque você não contratou uma função que precisa... Entendeu? Exato... É... O Tottenham é... Meio campo é... Cara... É ridículo... Ver o meio campo do Tottenham... É... Não são jogadores de criatividade, né? Skip, Roy Bjerg... O Roy... O pronto... O Roy é um jogador sensacional... Se você... Parear ele com o Betancur... Uhum... Você... É... E aí ele... Por exemplo... Você... Você já coloca ele junto com o Skip... Aí você já fica... Porra... Pesado, né? É... É daquele... É daquela pegada, né? Cara... Temporada do som... Pra mim, a maior decepção é o som... A temporada dele não é boa... Não é... Cara, foi pro banco... E ele absolutamente... Não jogou nada... Aí muita gente pergunta... Bc... Será que é esquema tático? Cara... Mas quando o Conte chegou... É desse jeito aí... E ele jogou muito... Artilheiro da Premier League... Foi! Bola de ouro... Chuteria de ouro... Aí do nada da temporada... Jogando do mesmo jeito... O cara cai... O que você acha que aconteceu? Exatamente... Fala muito que o... O Perisic... Jogando do lado dele... Foi meio que um erro... Cara... Eu acho que não tem nada a ver... Não acho que não tem nada a ver, não... Não... Não me desce, cara... É... O som... A péssima temporada do Tottenham... Passa pelo som também, né? Não dá pra você depender... Só do Harry Kane, né? Não dá... Você precisava do parceiro dele... E ele começou a jogar um pouquinho só agora... Mas... A temporada já acabou, né? Vamos ser bem sinceros... A temporada já acabou... É legal voltar... Antes do que nunca... Mas... Também faz parte do jogador, né? BC... É... Carreira de jogador de futebol é assim... Às vezes você vai ter uma temporada... É... Vai ter temporada 1, né? É... Só que o que eu vi era todo mundo... Não... Já tem que vender o som... Não... Não vai servir... É... Deus emocionado, né? O cara não pode jogar mal o ano aqui... Já pensou se o City veio de grilhos depois de um ano? Mano... Então... Olha o que ia acontecer... Tá jogando agora, né? Eu sempre falo isso pra galera... Mano... A gente tem que ter paciência, cara... Não é muito na magia, não... Entendeu? Não dá pra ter paciência com o Davidson Sanchez... É... Aí dá uma pegada... Pois é... Mais de seis temporadas afundando o clube... Aí é outra coisa... Mas... Tem que ter paciência... O som é um baita bom jogador... Tipo assim... Eu olho pro time do... Do Tottenham... Quando eu vejo assim... Todo mundo saudável... Cara, esse time aí... Dá pra dar de frente com muita gente... Todo mundo saudável... É... No papel não é um time ruim... Mas eu sempre achei que... Falta o cara pra ser a cola... Falta o Madison... Acho que o Madison... É... É... Se eu acho que o Tottenham tivesse um Madison ali no meio campo... Já dava uma melhorada... Flexibilização... Abriria... Iria novos caminhos táticos... Novas variações... Cara... O Richarlison... Você gostou da contratação... A temporada não foi nada boa... O que você acha do Richarlison? Não... Eu acho que o Richarlison ainda vai dar muitos frutos... Pra... Pra gente, né... Voltando a tocar naquele assunto... Se o Harry Kane sai... É o Richarlison... É... Vai ser ele, né... É... É... Eu acho que ele ainda vai dar certo no Tottenham... É... Uma... Uma temporada ruim, né... Mas não dá pra fechar os olhos também, né... Três lesões... Beleza... Numa... Numa temporada... Aí aquela lesão dele depois da Copa... Ele agravou na Copa... Porque quem lembra do jogo do Brasil... Ele já tava com a proteção... Eu lembro que eu até comentei no pós-jogo... O Richarlison tá machucado... Puxando a coxa... Exato, é... Mas eu... Cara... Eu tenho muita... Muita confiança no... No Richarlison... É... Ele é um pouco odiado... Meio aqui no Brasil, né... Nas redes sociais... Às vezes você vê isso... Cara... Essas coisas... Ele não é craque... Ele não é craque... É... O que eu falava dele... Eu não acho ele... O grande jogador... Que a mídia... Que principalmente... Baba muito o Brasil... Acha que ele é... Mas eu também não acho ele... O horroroso... Que os haters pintam que ele é... Ele sempre foi um atacante muito bom... De nível Premier League... É... É... Pois é... Eu achei uma boa... Porque... Era um cara que poderia jogar... Junto com o Kane... E poderia jogar nada do Kane... É um jogador muito polivalente, né... No... Pois é... E é um cara que também se doou muito... Coletivo... Corre... Batalha... Briga... Você vê que ele entra dentro de campo... Ele deixa tudo dele, né... Uhum... Agora realmente... Sei lá... Levou azar... O Conte... Não sei se confiou muito nele... Eu acho que ele é o tipo de jogador... Que eu acho que na mão do Nalgaz... Por um exemplo... Ou Nalgaz... Ou talvez um Arnislot... É... Na mão do Rubi Amorim... Esse daria muito bem... Entendeu? Então... Eu acho que... Eu acho que ele vai vingar... Eu acho que esse ano... Ele vai melhorar... Voltar em forma... E ele vai... Vai se dar bem... Eu confio muito... Ele é jogador de Premier League... Isso aí... Ele já não tem dúvida... É... Ele é jogador de Premier League... Agora ele precisa só... Voltar ao nível dele... Cara... Treinador... Treinador... Saiu hoje aqui... Vou até... Estou com a tela compartilhada aí... Que o Tottenham... As fontes aqui do Fabrício Romano... Fala que... Não vai ser um problema... Achar um acordo com o Bayern... Para quem não sabe... O Nalgaz ainda está na folha salarial do Bayern... Ele só foi afastado... De encontrar no Tuchel... E o Júlio é a prioridade aqui do Tottenham... Mas... Só quando ele saber quem vai ser o próximo diretor esportivo... Que as conversas vão avançar para os estágios finais, né? O Pletterberg falou que o... O Nalgaz está interessado, né? Um grande clube... Muito potencial e tudo mais... Ele quer saber quanto poder também ele vai ter nas transferências, né? E quem vai ser o treinador depois do... O diretor... Depois do Paratite... Mais conversas vão acontecer... É... O entendimento que ele também quer levar... Um tempo para decidir a sua decisão... Cara... Qual é o seu preferido... Para... Ó... O pessoal do canal sabe... Eu adoro o Nalgaz... Eu acho ele foda... Acho treinadoraço... Mas para esse elenco... Do Tottenham... A minha opção de... Preferido é o Rubem Amorim... Rubem Amorim... O Rubem Amorim... Para esse elenco atual... Agora... É... O atual é... Atual... Agora, galerinha... Vamos trazer o Nalgazman aí... E é o seguinte... É um trabalho que a gente vai montar para 2, 3 anos... E a gente vai tentar maximizar... As janelas... E fazer um elenco mais a cara do nosso treinador... Aí eu apostaria minhas fichas no Nalgazman mesmo... Agora... Se é com esse elenco aí... Não... Vamos botar aqui mais 2, 3 nomes e só... Aí eu já começo a ver que o Nalgazman vai ter que começar a achar algumas soluções... E vai... Cara... Vai ser na magia mesmo... Literalmente... Mas o que é que você acha? Quais os nomes também que você gosta? O que é que você espera aqui? Quem seja aí o treinador? Cara... Eu... A minha visão realmente como... O que eu quero... Para o próximo comando técnico do Tottenham... É... Alguém que tenha... Que tenha trabalho... É... Projeto... Esses são... O Nalgazman... Tá maluco, né? Projeto... É com ele mesmo... Rubem Amorim também... É... Seria sensacional o Nalgazman, né? A minha... Eu... O jeito que eu vejo o futebol... É... Não me desce com... Com 3 zagueiros... Principalmente no Tottenham, né? É... Os zagueiros que o Tottenham tem não dá, cara... Desculpa... Não dá... Não dá para jogar com uma... Com uma linha de 3... É... Se desse uma evoluída... Nessa zaga... Trouxesse o próprio Guiri... Que nem você disse... Um bom... Um bom zagueiro canhoto... Aí sim... Já poderia pensar, né? Aí você traz o Rubem Amorim... Ele ia dar uma performance... Nesse... Nesse elenco... Pedro Porro também, né? Já ia... Conhecido dele... Conhecido dele, é... Pô... Seria... Aí sim... Seria sensacional... O Rubem Amorim, né? O Rubem Amorim, se eu não me engano... Ele usa bastante a 3-5-2, né? Um meio campista... 3-4-3... 3-4-3... É... Mas ele dá uma quebrada, não dá? Dá, dá uma quebrada... Ele joga muito 3-4-3... Dois vol... É... Um primeiro volante mesmo... O Gart... Aí ele gosta... Jogava muito segundo volante... Que jogava muito ali... O Matheus Nunes... Que tá no Wolverhampton agora... Aí eles venderam pro Wolverhampton... Aí ele jogava o Palinha... O começo era o Palinha e o Matheus Nunes... Aí o Palinha foi pro Furra... Aí o Gart tomou... Aí levaram o Matheus Nunes... Agora muito provavelmente... Algum tipo de Premier League vai levar o Gart... Aí eles contrataram o Morita... Aí já tem lá o... Tem um moleque da base lá... Que eles já tão preparando pra ser o cara que vai suceder o Gart já... Porque Portugal é assim, ó... É vender no um, já tem no outro engatilhado já... E ele joga no 3-4-3... Ele joga com o Edwards... Vocês conhecem a base de vocês... Cara... O Edwards é um caso engraçado... Eu até tava falando lá no grupo dos membros... O Edwards... Se ele finalizasse bem... Ele estaria com o time grande, velho... Ele é bom... Driblando a bola... Pra ver que a finalização dele é ruim... Meu Deus do céu... A gente na época falou que ele seria o próximo Messi... Porque ele é muito habilidoso, velho... Agora finalizando ele é muito zoado, velho... Aí joga com 9... 9 mesmo... No esporte é a grande crítica que não tem esse 9... E com... Ali varia muitas vezes ele botou o Pedro Gonçalves... Ele também joga muito com... Com dois no meio campo ali... No 3-4-3... Com o Gart e às vezes o Pedro Gonçalves... Que é mais um meio campo recuado... Aí faz o time mais ofensivo... Ele coloca Trincão, Edwards e Paulinho... Quando ele quer o time mais ofensivo... Por exemplo... Seria a mesma coisa de você... Por exemplo... Escalar o Hoiberg... Com o Madison... Colocar só o Kuluzewski e Kane... É basicamente isso... Que ele faz às vezes no esporte... Pois é... Você prefere então o Nagelsmann mais, né? É... Eu prefiro... Eu prefiro o Nagelsmann... Pelo jeito que eu vejo o futebol... Eu acho que o do Nagelsmann é mais... É um futebol mais bonito... É mais vistoso de se ver... E que dá muito resultado também... É o que mais importa... Mas o que eu tenho na minha cabeça... É que assim... Independente de quem vier... O técnico que vier... É... Tem que dar tempo pro cara... É... Tudo bem... O Antônio Conte foi um caso à parte, né? Ele pediu pra sair e tudo... A relação já não tava muito boa... Mas o Tottenham não consegue segurar um técnico por temporada... É... Pochettino... É... José Mourinho... Nuno Espírito Santo... Antônio Conte... É... Quem vai ser a próxima vítima, né? E claro que isso complica... Quando você... Quando você vê... Como que eu posso dizer... É... Vários... Técnicos... Que tão querendo vir... Pro... Pro Tottenham... Mas eles vão pensar nisso daí, né? Pô... Será que vai adiantar mesmo ir pro... Ir pro Tottenham... Sendo que eles não conseguem segurar um técnico por temporada? Eles vão pensar isso, né? Não tem como dizer diferente... Marcos... Você acompanha desde que ano, Tottenham? Desde... 2017... Temporada 16, 17... É Pochettino ainda, né? Pochettino ainda... É... Aude do Pochettino... Cara... Você queria o Pochettino de volta? Ah... Como... Como torcedor seria legal, né? Foi o técnico que eu... Que comandou o time, né? Quando eu comecei a torcer... Era um futebol bonito... De... De se ver... É... É... Bonito vai do ponto de vista de cada um, né? Era um futebol eficiente, né? Fez o time chegar na... Na Liga dos Campeões de 2019... É... Agora com todo esse rumor, né? Dele indo pro Chelsea... Machuca um pouquinho... Mas a vida segue, né? Não tem o que fazer mais... Se colocasse na mesa... Nagelsmann... Pochettino... Eu penderia um pouquinho pro lado do Pochettino... Pelo que eu sei que ele pode entregar... E... Pela questão do torcedor, né? O torcedor ia falar mais alto... Se eu vêsse o Pochettino ali... Cara... Aí... Só pra te perguntar... Tipo assim, ó... Você começou a acompanhar... Daí 2017... Uma coisa que eu falo muito pessoal... Não sei se você sente isso... Que... Além de 2017... A Premier League... Já era um campeonato difícil... Já era pegado... Só que hoje... Tá mais difícil ainda... O nível hoje... Tá maior... Entendeu? Muito dinheiro, né? É... Muito dinheiro, exatamente... Inflacionou... E outra coisa... Existe tantas equipes... Já ali... Setadas... Por exemplo... O City... Levou muito nível... Então, cara... Se você quer... Ganhar uma... A Premier League... Você quer... Ficar ali brigando... Pro G4... Cara... Você vai precisar de um trabalho... De um coletivo... Muito forte, cara... E como é que você desenvolve isso? Com o tempo... Gente... O... Cara... Quanto tempo o Klopp... Não demorou pra ser campeão... Inglês... Com o Liverpool... O Arteta... É o terceiro ano... O Ed Howe... Já vai pro segundo agora... O Ten Hag... Beleza... Primeiro ano... G4... Mais o time que ele pegou... Do United... 200 milhões de libros em cima... Ele também é bom treinador... G4... Mas... G4... Pro United... É pequeno... É... É... Entendeu? Então... Tipo assim... Então... Pra brigar ali... Por título... Hoje... Cara... Temos que... Brigar pelo título da Premier League... É anos de trabalho... Anos... Trabalho... Mesmo... Pra... Maturar... Criar um time... Uma ideia... Um time com faminto... Um elenco jovem... Constante... Se você não for constante... Na Premier League... Você vai cair... Por exemplo... O time que tava... Se destacando muito... Oscilou e foi pra baixo... Pouco a gente fala agora... O Brentford... O Brentford... Isso... Tava lá em cima... Brigando com competição europeia... Oscilou... O Aston Villa... Tava lá embaixo... Chegou o Naemri... Dez jogos sem perder... Brigando com competição europeia... Aí você tem hoje... Um Naemri... Um Marco Silva... Um Deserbe... Um Ten Hag... Aí você tem que contar... Guardiola... Klopp... Aí você tem que ir mais... Um Lopeteg... Taticamente também... É um cara muito interessante... Então... Man... Olha o nível... Não é à toa... Que o West Ham... Que terminou... Brigando lá em cima... Temporada passada... Esse ano... Tava brigando pra não cair... Porque... Elevou o nível... Chegou mais... A gente vai bater de frente... Então... É complicado... O pessoal hoje acha que... Vai chegar hoje... Um Nalgues no Tottenham... Em seis meses... Ah... Vamos brigar por título... Não vai... Tá... O senhor Daniel Levy... Vai pensar desse jeito... Mas não vai... O senhor vai mandar pra rua... É... Cara... Se... Por exemplo... Eu acho que o elenco do Tottenham hoje... Com as três contratações ali... Dá pra brigar pro quinto e quarto... Dá pra brigar... Sim... Agora... Contrataçõezinhas dá... Tá... Pra título... Ixi... Aí vai ter que ser ali uns dois, três anos... Contratar uns caras de elite... Um elenco muito foda... Em questão de Premier League... É... Premier League... Premier League... É... Se você botar esse tipo do Tottenham aí na... Na League One... Vai ser o quê? Brincar pelo título com o PSG... É... Entendeu? É... Pois é... Cara... Você quer acrescentar alguma coisa? Não... Só... Só dizer que... Cara... Um papo fenomenal aqui com o BC... Né... Entende muito de... De futebol... É isso, cara... Obrigado... Eu... Eu acompanho seu canal mais ou menos... Desde quando... Ele tinha o quê? Uns 300 inscritos... Caralho... Você é raiz então, velho... Nossa... Praticamente... A gente começou praticamente... Vamos fazer uma ajuda de junta... Você foi um dos primeiros que deu moral pra mim também... Em questão de comentário... Essas coisas... Mas... Você vê... E eu não sou de comentar não, mano... Eu não sou porque... Mas eu não tenho tempo... Eu gosto de ficar escutando e tal... Mano... Teve um canal aí... Uns caras que eles me citaram... Eu fiquei... Eu até anotei... Vou fazer um vídeo respondendo os caras... Sem treta nem nada... Mas eu... Ah... Deixa eu falar... Não, mas como assim? O que aconteceu? Não... Porque... Tipo assim... Eu sempre falo que... Futebol é negócio... Não tem mais essa... Futebol é negócio... Aí o cara fala que ele gostava do meu canal... Mas ele ficou chateado quando escutou isso... Que futebol é negócio... Mas futebol é negócio... Não tem ponto de correr, cara... É um business... Se você não vê futebol como business hoje... Você tá fudido... Você tá atrasado... Entendeu? E ele devia entender isso... Porque ele torce pro Liverpool... E quem é? E se tem um grupo que encara futebol como business... É a FSG... Né? Então... Mas... Mas eu gosto do canal dos caras... Esqueci o nome, mano... É uma coisa de Premier League lá... É um torcedor do Liverpool... Do United... E aí ele recebe uns... Ele comenta lá a rodada... Mas... Cara... É muito interessante o canal dos caras... Só que... Mano... Não dá pra discutir com a realidade das coisas... Futebol é negócio... É negócio... É negócio... Não tem pra onde correr... Pois Marcos... Cara... Muito obrigado... Eu tava querendo marcar esse papo com você faz tempo... Eu achei eu que te procurei pra... Pra... Pra gente bater esse papo aí... E vamos tentar... Deixa essa temporada acabar... Eu ficar mais calmo aqui... As coisas aqui... A gente vai... Eu quero montar uma mesa redonda mesmo... Entendeu? Com cada... Montar uma mesa redonda... É... Mesa redonda com cada torcedor de time... E tal... Discutir a rodada... Fazer um pós-jogo junto... Entendeu? Dá pra fazer uns projetos legais aí, cara... Ah, vamos... Vamos fazer uns projetos bem... Bem bacana, mano... Pois é isso, galera... Obrigado aí, Marcos... Vou deixar o canal do Marcos aí na descrição... Se quiser inscrever... Acompanhar o Tottenham... Marcos, muito obrigado... Tamo junto... Valeu... Falou...